Para encerrar as atividades da CIPAT na Sociedade Esportiva Sanjuanense, estudantes e professores da Unify levaram o projeto Saúde em Dia para dentro do clube. Depois de diversas palestras com os mais variados temas, os colaboradores da Sociedade Esportiva Sanjuanense finalizaram a quarta semana interna de prevenção de acidentes do trabalho com o projeto Saúde em Dia da Unify, que contou com várias atividades e a participação dos estudantes dos cursos de saúde. Hoje nós temos o prazer de estar aqui na CIPAT, um evento grande que está atendendo não só os funcionários, mas com uma comunidade que acaba utilizando o clube. E é muito interessante para a gente, porque os funcionários nossos se doam muito com isso, ter as palestras com a parceria com a Unify, que é muito ótimo para a gente aqui, serve de exemplo para muita coisa aqui dentro. Estou achando uma excelente semana. As ações foram repletas de muita alegria e bom humor, mas além de colocar em prática o conteúdo aprendido em sala de aula, os alunos da Unify também deram dicas de orientações aos funcionários e frequentadores da Sociedade Esportiva Sanjuanense. Elas foram para lá de pulsantes, como explica João Gabriel, que falou sobre a importância do ACLS. O ACLS é uma sigla em inglês, chama Atempt Cardio Life Support. É um suporte básico que a gente vai fazer as compressões cardíacas para dar o ritmo para o coração, quando o coração está incapacitado dele manter o próprio ritmo. Em que situação isso é necessário? Numa situação de infarto, principalmente, quando a pessoa está andando, sente dor no peito e ela cai inconsciente. A gente faz uma verificação básica de pulso e consciência. Se ela não responde a nada, a gente começa a fazer o atendimento. E para deixar a saúde realmente em dia, o evento contou com muito ritmo, principalmente nas aulas de ginástica e dança.